Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar um pouco do meu almoço para vocês. Eu vou fazer aqui uma batata ao forno. Eu já descasquei as batatas, já piquei, já está aqui, eu vou levar ao fogo para cozinhar e volto. Então, pessoal, enquanto as minhas batatas estão cozinhando, eu vou fazer aqui o molho para mim estar colocando. Eu vou usar dois ovos. Essa receita, pessoal, eu peguei no canal da Receita do Pai. Aí eu vou usar aqui 100 ml de leite e vou usar uma caixinha de creme de leite. Vou usar os temperinhos aqui, mas você pode usar o tempero que vocês gostam. Aqui eu vou colocar o manjericão. O orégano, o tempero é a gosto, né, pessoal? Vou colocar um pouco de tempero saçom. Então, eu vou deixar aqui reservado o molho. Assim que as batatas estiverem cozidas, eu volto para montar aqui na travessa. Então, pessoal, pessoal, aqui as minhas batatas já estão cozidas, já coloquei aqui na travessa. Eu vou usar aqui a mussarela, o presunto, que eu vou colocar um pouco do presunto aqui no meio do molho. E vamos colocar esse molho todinho aqui na batata. O presunto aqui, pessoal, eu acrescentei na receita dele. Lá não tem, não leva presunto, mas eu quis colocar, é opcional. Agora aqui eu vou colocar mais presunto. E vou colocar a mussarela. E vou levar ao forno, agora, mais ou menos uns 20 a 30 minutos. Depois eu volto e mostro para vocês. Então, pessoal, meu almoço ficou pronto. Olha a batata como ficou. Aqui eu tenho uma rosinha. Tenho aqui o nosso chester de Natal. Meu filho ganhou. Meu filho ganhou e eu não assei. Eu assei hoje. E aqui, uma farofa. Meu filho adora farofa. É isso aí, um moço simples. Espero que vocês gostem. Curte o vídeo aí. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Que Deus abençoe cada um de 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 vocês. Obrigado.